Fala rapaziada, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Five Nights at Freddy's Episódio 2 de Five Nights at Freddy's 5 Mano, isso mesmo rapaziada, hoje de cara, esse vídeo está muito, muito bom rapaziada Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, clica no sininho para não perder nenhuma notificação do canal E também rapaziada, comenta aí, é muito importante Comente, comente aí, e seguinte, nós estamos quase chegando 700, então bora aí, chegando 700 E tá quase 1000, então obrigado por tudo, e é isso, então vamos para os salves de hoje Primeiro salve é Gustavo, o segundo salve é Rodrigo, ele tem o segundo, terceiro salve é Speed Stories Studios Pelo quarto, o quinto salve é Projeto FNAF O quinto salve é Felipe, o sexto salve é Tutimito Rafa, o próximo salve é Kim, o próximo salve é Momonki, Momonki O próximo salve é Batata, o próximo salve é LKZ, o próximo salve é Boni Soare, o próximo salve é M9HZ Então, esse foi o salve, então é isso, rapaziada, fica com o vídeo, porque antes disso, deixe o seu like e se inscreva no canal, ok? Então é isso, obrigado e vamos até o próximo vídeo, bora para o vídeo e é isso rapaziada, bora nessa Hum, que mano, será? Meu amigo do céu, que medo hein Ai, minha costa Muito minha costa Vai Puff, tá bom Vamo lá Ah, o izin, eu vou Tipo, eu vou ver uma coisa Na internet Como é que funcione Como é que funcione O que eu quero fazer, mano? Tá, vamo lá Vamos sair cedo Meu carro tá aqui O cara disse, meu carro tá aqui Tá aqui, boa Mano, ele já fumou, né? É, é verdade que comprei, né? Meu carro veio Então vamo lá Vamo sair com ele Vamo entrar Que a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a Que a ti, a ti, a ti , a ti, a ti, a ti, a tiF Seguei, e aqui, puf, tá bom, ah, que que na, de gracia, polícia se viu, tá, vamo lá, puf, tá de tarde, peter, 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 E aí, peter, oi Lucas, e aí, eu vim aqui pra, não entendo, tê polícia, oh, ah, tá, tê polícia, oh, ah, tá, tê polícia, oh, é, porque eu vim aqui falar uma coisa séria, Tá bom, eu quero te ajudar. Isso é um chip? Fox. Sim. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Tá bom. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Ah, tá bom. Não posso falar isso aqui. Por que? Eu não posso achar. Não acredito em mim. Isso eu não posso dizer. Como é que achaste? Eu achei isso na chuva. Toda parte de casa. Toda parte de casa. Chegado no chão. Sim. Como é que sabes que é do Fox? Pode ser outra coisa. Que... Tipo... Essa peça. Eu troquei isso no Fox. No último dia. Quando eu recebi uma carta de uma pizzaria. Eu troquei isso do Fox. O que... Pode ser de outro animatronic. É exato. Mas se não for, eu quero ser mesmo do Fox. Tá. Isso tá por... Um computador. Vai ajudar. Vai ser. Tá. Calma aí. Só quero. Fica aí. Tá bom. Vamos lá. Hum... Deixa eu vir aqui. Tá. Tá bom. Calma. Tá. Vou ligar aqui. Tá bom. Ah. Botei. Ah... Tá. Vamos ligar. Vamos ligar. Tá. Não tá aparecendo nada. É. Percebi. É. Não tá aparecendo esse risco. Saco. Vai. Eu acho. Nada. Dentro. Esse. Hum. Ah. Tu acha? Eu tenho certeza. Hum. 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 Tá bom. Ô Peter. É claro né. Ainda o chip ainda não foi. Calma aí. Tá carregando. 99%. Vai. Vai. Ô Peter. Oi. Foi. 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 Deixa eu clicar aqui. Ah. Tá bom. Tá bom. Que? Que? Vira o chip. Vira o chip. Vira o chip. Peguei. Peguei o chip. Ah. Sim. Ah. 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 Por que brin... Ah. Ah tá. Ah. Não. Porque não vai crescer. Eu não sabia. Não. Não... Ah. Não vai crescer. Ah. Deixa eu procurar agora. Ah. 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 Mas quem é meu PC? Já é meu PC Foi mal Mas fui mal Deixa eu guardar aqui Tá bom Vou agir aqui Isso O shipping do Fox Um aparelho 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 Não falta nada Deus Peter Eu acho que eu já sei Eu acho que eu já sei qual Eu posso fazer Um chip Vou botar no VR O VR O VR? Explica-se Vocês não é para isso? Hã? Vocês não é para o VR? Não O VR Só pode Mas Esse chip Rimou o computador Eu não sei o que fazer agora Eu não sei onde está o Fox Eu sei Mas 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 Não vai me prender né? Não Não Ah Tá Ok Se não tivesse do teu lado Oh Eu não fiz Nada Ainda Quer sair? Sim Ah 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 Então Ah Então É isso Não sei Ainda Tchau Tchau Não sei Que Que Não sei Ah Não sei Ah 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 Tá Tá Eu vou lá Tchau Tchau, meu Tá bom Vou lá, então Vamos entrar Tchau 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 Tchau